A concorrência que nos desculpe, mas aqui a lapada é forte Oi, pra você ligada, pra você ligado no... Hoje é Albilau e Alriad, Alriad e Albilau, jogo que é ao vivo e começa depois do almoço Hoje teremos a estreia do Neymar, que pela grana que vai ganhar, não parece estar arrependido Bola em jogo, pra você ligado no... E aqui é a emoção, tabacaria ao fumacer, seu pulmão aldora Pênalti pro Albilau, Mitrovic na bola, perna direita pro gol Gol do Romarinho Linha de fundo, cruzamento da pequena área, olha o Romarinho Substituição, Kleber, vai entrar e estrear o Neymar e sai o atacante Neymar enfia a bola, sensacional pro Malcom, a bola sobra pro Romarinho Gol Neymar em velocidade, toca a bola pro Malcom que bate pro gol Romarinho Neymar a gente bate pro gol, no rebote, olha o Romarinho Apita o árbitro, Neymar estreia bem, mas quem brilha com seis gols é o Romarinho FACE IN YOUR FACE What the hell is going on down there?